Nós começamos a fazer um molde em argila e a partir desse molde, que seria uma cabeça, um rosto, fazemos esse molde e depois fazemos o contramolde, que é o gesto. A partir do momento que temos o rosto modelado, do que nós queremos, e cada aluno escolhe o que quer, fazemos esse contramolde com o gesto e a seguir vamos deixar secar e empapelar esse contramolde para sair a máscara em papel. Fazemos umas camadas de papel, tipo papel machê, e logo a seguir, fazemos umas quatro camadas de papel, nós pintamos e fazemos uma última camada e a seguir vamos fazer a cabeça. É um tipo de trabalho que eu gosto bastante e como é uma técnica da Gigi, que é a nossa professora, e eu gosto bastante do trabalho dela, fiz algumas coisas com ela, então resolvi fazer esse curso exatamente para me aperfeiçoar um pouco mais nessa técnica. Técnicas e maneiras de usar o papel que eu não imaginaria, ou que poderia até ter imaginado, mas não teria manipulado ainda. As aulas são bem interessantes, o professor é bem didático, nos explica de todas as formas possíveis, e ao longo do curso também estamos descobrindo novas técnicas junto com o professor. Isso também é bem interessante, a gente acaba descobrindo papéis e formas diferentes de utilizá-los, então isso é interessante, porque além de aprendermos, a gente vai também criando ao mesmo tempo. Então até vamos experimentando coisas novas, gosto muito de escultura e tudo mais, mas nunca tinha pensado na escultura como um material papel, o papel eu sempre usei de outras formas, o papel eu sempre usei para desenho, para transformar os meus projetos e desenho, eu sou produtor de moda, eu trabalho com o tecido, e eu quero fazer esculturas de roupa, então essa técnica de usar o papel me ajuda muito com o tecido, é um tipo parecido, com essa material diferente, mas as técnicas me ajudam muito nisso, e eu quero fazer esculturas em tecido. Essa junção das pessoas, de vários estilos e de vários lugares diferentes, acaba fazendo com que as aulas sejam realmente interativas e empreendedoras, e você acaba conhecendo pessoas que até trabalham com coisas próximas do que você faz, em troca de ideias e que sabe até troca mesmo de futuro de trabalho e tudo mais, como está acontecendo nas próprias aulas. Então é uma coisa de tudo. Vale a pena, vale a pena realmente investir e que o CESC continue nesses oportunidades.